A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concedeu uma moção de aplausos a Francine Nader, que é servidora pública estadual há 20 anos no Instituto do Meio Ambiente, o IMA. Francine esteve à frente da Gerência de Desenvolvimento Ambiental do órgão. A deputada Paulinha, que é proponente da moção, destacou a importância de reconhecer o trabalho da homenageada, que criou uma força-tarefa para dar conta da demanda de processos represados do Instituto, agilizando assim a tramitação dos licençamentos ambientais e impactando positivamente o setor produtivo. A Fran é uma pessoa que foge à regra. As mulheres, na verdade, quando assumem causas, são muito potentes no exercício da sua função. Mas a Fran foi além. Ela, de fato, conseguiu construir soluções que estavam adormecidas dentro do IMA, dentro do nosso órgão ambiental, e que beneficiaram produtores rurais, empresas relevantes que se instalaram para o desenvolvimento econômico agora nos últimos anos, mais precisamente no Planalto Norte. Então, ela viabilizou caminhos éticos, práticos, factíveis, para que a junção de desenvolvimento e preservação do meio ambiente caminhassem pelo mesmo trilho. Francine Nader destacou a importância da homenagem e do comprometimento enquanto servidora pública para dar respostas aos catarinenses. A gente tem muitos desafios, mas precisam ser vencidos, e independente de quantas horas por dia nós trabalhamos, o setor produtivo precisa de respostas, precisa de agilidade. Então, foi bem gratificante nas regiões onde eu passei, tanto a gestão dos servidores, agradeço as minhas equipes, ótimas equipes. A gente consegue fazer mais do que a nossa função. Então, estou aqui à disposição para colaborar no que for preciso.